Olá pessoal, tudo bem? Canal Agência de Dicas traz dicas de receitas, viagens e muito mais. Mas hoje o canal Agência de Dicas está pensando na sua saúde e é pensando na sua saúde que nós produzimos esse vídeo. Hoje o canal Agência de Dicas traz uma dica super legal, a dica de um chá que ajuda no emagrecimento, a fortalecer a sua imunidade, ajuda na digestão, a emagrecer e muito mais. Quer conhecer esse chá? Então bora para o vídeo! A casca do abacaxi tem mais nutrientes do que a própria polpa. Rica em vitamina C, com apenas 40 calorias por copo de 180 ml, evita a retenção de líquidos, afina a cintura e ainda ajuda para um bom funcionamento do intestino. Tendo ainda como benefícios o emagrecimento, fortalecimento da imunidade e a desintoxicação do organismo. O nosso abacaxi já está lavado e agora nós vamos tirar a casca. Vamos cortar e reservar aquela polpa maravilhosa. Agora com a casca, nós vamos cortar em pequenos pedaços. Para fazer o chá, você vai precisar de 500 ml de água mineral e dois pedaços da casca do abacaxi. Em seguida, nós vamos levar ao fogo por 10 minutos. Após 10 minutos, nós já podemos desligar. E o nosso chá ficou pronto. Vamos colocar aqui nessa xícara e você pode consumir quente ou gelado. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, compartilha, se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder nenhum vídeo. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Beijos e até a próxima. Fui! Tchau, pessoal! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma